Vamos agora para a quinta parte da rotina, onde nós vamos estudar então a escala de sol maior. Eu vou colocar o meu óculos, porque agora eu vou começar a ler a partitura e eu tenho que usar o óculos para poder enxergar, senão já viu, né? Não erra as notas. Bom, por que estudar sol maior? Porque sol maior é a tonalidade mais fácil de tocar no saxofone, tá? É elétrica na região cômoda e dá para você explorar muitas coisas. Nós vamos estudar a tonalidade de sol maior, mas de um jeito diferente. Geralmente, os professores fazem o aluno aprender a escala de sol, aí na próxima própria aula ensina a escala de fá, aí na próxima aula já ensina a escala de dó, de ré, na outra ensina a escala de mi, e o cara aprende as notas da escala, mas não sabe nada de escala. E deu para ver isso, né? Quando eu lá no grupo pedi para o pessoal fazer um improviso para mim na tonalidade de sol maior, cara, não saiu quase nada, a turma bem cru mesmo, né? Ou então, na tonalidade de ré maior, o cara não sabe o que fazer com ré maior. E o objetivo dessa aula aqui, dessa quinta parte aqui, é justamente mostrar para você o que você vai tocar na tonalidade de sol maior. Todo mundo já sabe qual é a escala de sol maior. Se não sabe, isso tem em todos os livros de saxofone, tem a escala de sol maior. A escala de sol, eu coloquei lá no PDF, até coloquei uns exercícios para quem nunca viu essa escala poder tocar, né? Quando eu olhar na rotina, vai aparecer lá a escala de sol maior, o cara pega e dá uma tocada na escala de sol. Bom, no exercício lá na rotina, vai estar escrito assim, escala de sol maior e seu arpejo 1, 3, 5, 7, 9. Bom, nós vamos aprender a tocar a escala de sol até a nona, ida e volta. Essa é a escala. Agora, nós vamos aprender outras escalas que saem da escala de sol maior, que você vai usar isso para poder improvisar, para poder criar. E nós vamos treinar, fazer isso hoje mesmo, vou mostrar para vocês. São três escalas, como está lá na rotina. A escala de sol maior, a escala pentatônica, que ela é filha da escala de sol maior, é a fórmula 1, 2, 3, 5, 6. Está lá no PDF, lá no PDF explicando certinho como é, de onde saiu, como é que monta a escala e tudo mais. Então, nós temos a escala maior, a escala pentatônica maior e aí nós temos a escala menor de blues, que é a pentatônica mais a blue note. Você pega a pentatônica, que são cinco notas, e acrescenta mais uma nota, ela fica com seis notas e essa escala passa a ser chamada de escala menor de blues ou pentablues. Então, você sabendo a escala maior, a escala, perdão, a escala maior, a escala pentatônica e a escala menor de blues, cara, com essas três escalas, você faz o sucesso que o Kenji fez, é sério. Porque o Kenji, ele usa praticamente isso, a escala maior, a escala pentatônica e a escala menor de blues. Cara, ele não precisa mais do que isso para poder fazer música popular, ou seja, música pop. Ela fica num tom só, com essas três escalas, cara, você faz muita coisa bonita. Não quer dizer que é só isso, a gente pode colocar outras escalas, outros mecanismos de improvisação, como cromatismo, intervalos cromáticos, escalas alteradas. Você pode fazer coisas bem diferentes em cima da própria tonalidade de sol maior. Mas agora, meu intuito é fazer você tocar dentro de sol maior e você pesquisar as possibilidades do sol maior. Então, a primeira escala é a escala de sol maior e o seu arpejo 1, 3, 5, 7, 9. Eu vou tocar para vocês verem como é. Essa nota aguda que eu parei é o lá, a nona. O arpejo. Eu toquei a escala até a nona e depois eu toquei o arpejo. Tá, o exercício número 1 é... Nessa primeira fase com o saxofone, o pessoal iniciante vai tocar com a articulação toda ligada. Não tem articulação. Por quê? Porque se você começar a articular em cima de um som que não está firme ainda, que não está com um som centrado, um som encorpado, você começa a dividir um som que está meio molenga. Cara, aí depois não tem conserto. Você vai ficar com um som ruim. Então, para você desenvolver a sonoridade legal do saxofone, nesse início, deixa tocar tudo ligado. Está escrito lá sem ligadura, sem nada no PDF. Não é como se fosse para tocar uma linha em quadra nota. Não. Eu quero que você toque ligado. Eu vou articular. Posição aqui, fiquei meio... Quase que apitou aqui porque eu fiquei olhando para cima. Aí o queixo fez isso, ó. Né? Então, ó. Eu articulei. Mas não é para articular agora. Que é a articulação de G. Aliás, eu tenho uma videoaula minha muito legal sobre articulação que eu conto tudo ali. Depois vocês vão assistir essa aula e vão fazer o exercício. Agora, a meta é tocar tudo ligado para você desenvolver o apoio do diafragma. Você... Deixar o teu som... E não... Se você ficar cortando o teu som e o seu som não é centrado, é um som que está balançando ainda, aí fica uma meleca. Aí fica meio devagar. Então, o exercício número um é só a escala até a nona e o arpejo. Não tem segredo. Depois, você vai estudar assim. Você decora a escala e treina a fazer. Sobe na escala, desce e faz o arpejo. Agora, o que eu vou fazer? O exercício número dois. Eu vou subir no arpejo. Um, três, cinco, sete, nove. O que é arpejo, Ivan? Então, a escala... A escala é assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma nota atrás da outra. O arpejo, você pula uma nota. O arpejo são terças sobrepostas. Você toca um, pulo dois, pego três. Pulo quatro, pego cinco. Pulo seis, pego sete. Pulo o oito, pego nove. Então, é um, três, cinco, sete, nove. Vamos representar aqui. Um, o dois está aqui. Um, três, quatro. Um, três, cinco, sete, nove. Então, para toda a escala maior, você vai colocar a escala até a nona e vai fazer um, três, cinco, sete, nove. Vou fazer agora um, três, cinco, sete, nove do sol. O exercício do número dois pede para subir no arpejo e descer na escala. Eu articulei agora, mas eu não quero que vocês articulem. Tudo ligado. Você deve estar pensando, pô, Ivan, esse é fácil, mas eu quero ver com esse som que eu estou fazendo. O exercício do número três. Você vai subir na escala. Quando você chegar na nona, você vai fazer nove, sete, cinco, três, um. Fácil, né? O número quatro já começa a ficar interessante. É um estudo do arpejo. Eu vou tocar a sétima no grave, Fá sustenido, Sol, Si, Ré, Fá sustenido, Sol. Está escrito. Eu vou tocar o número quatro. Fá sustenido, Sol, Si, Ré, Fá sustenido, Sol. Fá sustenido, Sol, Si, Ré, Fá sustenido, Sol. Fá sustenido, Sol, Si, Ré, Fá sustenido, Sol. Não tem muito segredo. Basta você fazer esse exercício que eu estou mostrando. Deixa eu colocar aqui agora um outro exercício aqui para vocês. Nós fizemos o exercício número 4. Agora o número 5. Por que você está estudando isso? Porque quando você estiver improvisando, você tem que soltar um arpejo desse. Fica bonito. Você está tocando. Entendeu? Eu andei no arpejo. Então isso que eu fiz agora foi o número 6. O número 5. O exercício número 6. Tudo ligado. Agora eu vou fazer com a articulação aqui, Libra. Só que a articulação eu vou colocar depois. Em cima do som que está pronto. Como eu estou trabalhando o teu som. Deixa o teu som ficar legal. Para depois a gente colocar a articulação sem atrapalhar o som legal. Então esse é o número 6. Eu vou fazer devagar. O exercício número 6. Vou mudar de saxofone para o pessoal do tenor poder escutar. Mas vou continuar com a mesma tonalidade. Ou seja, sol maior. O que acontece é que quando você for fazer um improviso, você vai usar o sol maior no tenor com a banda em fá. A banda tocando em fá, você vai tocar em sol. Aí você vai fazer essas coisas todas que eu estou fazendo aqui. Deixa eu fazer aqui para vocês escutarem. Vou repetir o exercício, então. O número 6. Esses exercícios todos você pode fazer com a nota pedal. Deixa a nota pedal soando e fica fazendo os exercícios. Isso vai ajudar muito. Daqui um pouco eu vou colocar a nota pedal para vocês verem como é que fica legal. Aliás, vou colocar agora. Estou com o sax tenor. O sax está fazendo a tonalidade de sol. Se é sol para o sax tenor, é fá natural a banda. Então eu vou pegar um pedal em fá. Esse já está lá no site. Já tem o pedal todo lá. Um pedal em fá. E aí eu vou fazer o exercício. O número 6. Você pode fazer um ritmo diferente. Eu escrevi tudo em colcheia. Agora você pode fazer livre. Olha só. O exercício número 7. Eu vou andar em terças. Pega uma nota. Pulo, volto, pulo, volto. Pula uma volta. Andar em terças é isso. Uma, pula, volta, pula, volta. Pula, volta, pula, volta. Fiz exercício em terças O número 8 é 4 em 4 4 em 4 1, 2, 3, 4 Pega a segunda nota aí 1, 2, 3, 4 Pega a terceira nota 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Agora vamos pegar o Si Que é o número 9 Eu vou descer de 4 em 4 É muito bonito para escutar a afinação Olha só Se eu tirar a nota pedal Olha o buraco que vai dar É muito louco A gente acostuma com o Sol Para vocês sentirem isso que eu estou sentindo De tocar com a nota pedal Você vai ter que fazer esse trabalho Você solta uma nota pedal Ivan, mas eu só tenho uma caixinha de som Daquelas pequenininhas Bom Aí você vai ter que dar um jeito De arrumar um som um pouco mais potente Porque o som do sax é forte Mas arruma Não é difícil conseguir uma caixinha de som Não Tem umas caixas de som Que eles vendem assim Desse tamanho Que põem pendrive Você pega o MP3 Põe um pendrive Espeta ali E pronto Eu tenho uma aqui Que eu uso Quer ver Olha Vou mostrar para vocês Essa aqui Olha aqui Essa caixa aqui Está vendo Ela tem uma entrada Desse tamanho aqui Ela tem uma entrada Para USB E cara Eu quando quero estudar Aqui no sítio Em algum lugar Assim Longe Eu levo essa caixinha Põe lá debaixo Da árvore Ela é Bateria Ela não precisa de eletricidade Cara Põe lá uma bateria eletrônica Para poder ficar de metrônomo Para mim E fica estudando É uma delícia Não perturba ninguém É muito legal Tá bom Bom Eu fiz para vocês O exercício Deixa eu voltar aqui Eu estava tocando O exercício número 7 Né Das escalas maiores Agora o número 8 É Desse jeito É subindo Nós já fizemos O número 9 Descendo Esses exercícios De técnicas Acredite Eu já fiz isso Nos 12 tons E quando eu estou improvisando Eu uso pra caramba É muito legal Bom Vamos É Vou mostrar para vocês Como que Esses exercícios Funcionam com o playback Eu vou soltar um playback Agora Da tonalidade Para o sax tenor Então eu vou pegar aqui o playback E vou soltar Junto Para a gente poder Eu mostrar para vocês O que eu vou fazer aqui Com o som Então sax tenor Lá menor Lá menor Bluse Escala Deixa eu ver Não Sax tenor Mi menor Bluse Escala Sol Tá É isso aqui Vai sair um som aqui agora Está escutando? Olha o que está aqui O volume Na televisão Eu vou tocar o exercício Número 7 Tá Número 7 Vou tocar agora o exercício Número 6 O exercício Número 9 Número 6 Número 6 De novo Vamos pegar o número 7 Número 6 Sobe Cara Estou tocando em sol Já viajei aqui Então Esses exercícios Você pode colocar um playback De uma banda Tocando Em fá maior E no sax alto Você toca em sol E faz os exercícios E vai acostumando o ouvido O sax alto Que vai estar em sol A banda Três dedos no sax alto É sol A banda Lá É si bemol Aí vai dar certo Você sabe que Três dedos no sax alto Soa si bemol Três dedos no tenor Soa fá natural Então Esses exercícios da escala Você pode fazer com um playback E é muito legal Depois eu vou passar Mais umas dicas De como usar O playback Deixa eu voltar aqui Nos exercícios Para mostrar para vocês Os exercícios Nós fizemos Eu fiz agora O número 9 Né E agora Depois que eu toquei Só toquei A escala maior Agora A página seguinte É a escala Pentatônica De sol maior A pentatônica Nós sabemos Que é o 1, 2, 3, 5, 6 Primeiro Segunda Terceira A nota da escala A quinta E a sexta Essas cinco notas São as melhores notas Para você improvisar Numa música Qualquer dessas notas Você pode parar Que ela não vai Machucar o ouvido De ninguém Vai ficar legal Quais são as notas Que não devem ser tocadas O quarto grau Você vai ter que decorar isso Sol, lá, si, dó O dó Vai ter dó Vai doer Então em sol maior A quarta nota É o dó Sol, lá, si, dó O dó não vai soar bem Com nenhum acorde Mas as outras vão Sol, lá, si Pula ré Sol, lá, si, ré, mi Cara, só com isso Você já faz muita coisa Então eu vou tocar A pentatônica Agora eu vou tocar O exercício da pentatônica O exercício número um Eu tô tocando Sol, lá, si, ré, mi Ré, si, lá, su E loop O número dois Eu vou acrescentar Mais uma nota O sol O número três Ai, Ivan Mas por que que eu faço isso? Cara Primeiro que vai desenvolver A sua técnica Você tá trabalhando A técnica Dois Você tá trabalhando Uma coisa que você vai usar Pra improvisar Isso aqui você vai ver Você vai começar A misturar essa escala Com outras Daqui um pouco Você não vai acreditar Quanta coisa bonita Você vai estar fazendo Então eu acabei de tocar O exercício número dois Acordo o exercício três O exercício número quatro Eu vou seguir aqui Pra eu não me perder No exercício Exercício número quatro Da pentatônica Eu vou até o si Agora o outro Vai subir até o ré Sempre são essas notas Sol, lá, si, ré Mi, sol, lá, si, ré Agora começando Em vez de começar No sol O exercício número seis Eu começo no mi Mas vou usar sempre As mesmas notas Tá? O exercício sete Quando você estiver tocando Uma música que o tom For sol maior Pode mandar ver No sol bonito É a pentatônica A pentatônica É muito legal Vamos continuar Essa frase Que eu toquei agora É na partitula Das pentatônicas Da rotina um É o número sete Tá? É só fazer Não tem segredo E não é difícil É fácil Tá? Vamos lá Agora Eu vou tocar Na outra página Que chama-se Escala pentatônica De sol maior Inversões da pentatônica Essas inversões Da pentatônica Lembra que na escala maior Nós fizemos Sol, si, lá, dó, si, ré, dó Pula uma, volta Pula uma, volta Eu fiz isso aqui no vídeo Toca, pula, volta uma Pula outra, volta Pula uma nota, volta Então andar em terças Na escala maior é Isso aqui é andar em terças Na pentatônica Pra andar em terças É um pouquinho mais complicadinha Mas é bonito demais Que a pentatônica tá aqui Sol, lá, si, ré, mi, sol Então quando a gente faz Sol, si, lá, ré, si, mi, ré, lá Entendeu? Mi, ré Vai andando Olha o efeito que dá É Se eu ver se já tô chegando Ah não Ah, é essa mesmo Esse é o número um O número dois Em vez de começar na nota sol Eu comecei na nota ré Ré, sol, mi Pula o mi Ré, mi, sol Ré, sol, mi, lá, sol, si, lá, ré Cara, tá escrito Tá escrito Tá facilitada a vida É só você ler Ler Usa a fórmula do 100 A fórmula do 100 Nunca falha A fórmula do 100 é o seguinte Você vai e faz 100 vezes Aí você decora Entendeu? A fórmula do 100 não falha Então a fórmula do 100 começando Dois Três Cara, faz 100 vezes Você já decora Não tem erro A fórmula do 100, cara Deixa a gente sempre bom Nunca erra Bom, eu acabei de tocar o exercício número dois Agora o exercício três O quatro Eu já tenho essas coisas todas decoradas Então quando eu vou improvisar em sol A tonalidade é tão torta aqui Que tá quase escapando a nota São jeitos de andar na pentatônica Nós estamos fazendo exercícios para tonalidade de sol maior Esses exercícios vão trabalhar sua técnica Desenvolver a sua afinação Porque você está no centro tonal o tempo todo O seu ouvido começa a entender Que você está em sol maior E você está fazendo exercícios com a pentatônica Que desenvolvem a técnica E ao mesmo tempo são exercícios que você vai usar nos seus improvisos Quando você menos perceber Você está soltando e saindo no meio dos improvisos E vai ficar bonito Os caras vão falar Caramba, o que aconteceu com o cara? Ele está tocando bem Começou a estudar Só isso Tá bom? Vamos lá O exercício número quatro Da pentatônica Da folha da pentatônica Das inversões da pentatônica O número quatro Ivan, eu sou iniciante Eu sei que você é iniciante Mas eu sei que é fácil tocar essa melodia Não é difícil Olha só Si, sol, lá, mi, sol, ré, mi Cara, é só coordenação Si, sol, lá, mi, sol, ré, mi Si, ré, lá, si, sol, lá, mi, sol Cara, é só fazer Faça seis vezes Que aí vai ficar legal Número quatro O número cinco É muito parecido O número seis É muito legal E você pode fazer Com ritmos diferentes Eu subi na pentatônica Então, olha Isso fica bonito Eu vou soltar o playback Vocês esperam um pouquinho Eu vou soltar o playback E vou fazer Esse exercício Que eu acabei de fazer Deixa eu ver Se eu tô com o playback aqui Aí, está aqui Eu vou soltar o playback E vou fazer Esse exercício Que eu acabei de tocar Que é Eu vou fazer O número seis Da pentatônicas invertidas E vou fazer O que eu fiz? Descendo de 4 em 4, com a mapa sinatural em cima da escala do sol. Colocou um arco eixo, só isso, ó. E o efeito que dá, bom, deixa eu parar aqui. O playback estava muito baixinho, tinha que tocar baixinho. Mas já deu para você ter uma noção de como que a gente pode estudar junto com o playback. Estuda primeiro com a nota pedal, para você acostumar os intervalos. Aí depois você coloca um playback no tom do exercício que você está fazendo e manda bem, tá bom? Esse exercício que eu acabei de tocar, o número 6, ele é muito bonito. O 7 também é lindo. Vamos continuar. Aí depois que você fez esse exercício das inversões, eu tenho a escala pentatônica de sol maior de 4 em 4. Igual a gente fez na escala maior, mas a pentatônica é de 4 em 4, olha. Essa frase é muito legal. A pentatônica está aqui, ó. Eu pego 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, pego uma nota e desço 4. Mas desço aonde? Na escala de sol maior? Não. Na escala pentatônica maior. Que ela tem uma fórmula que é sol, lá, si, ré, mi, sol. Então se você tocar sol, é sol, mi, ré, si. Mi, ré, si, lá, ré, si, lá, sol. Si, lá, sol, mi, lá, sol, mi, ré. Eu já tenho decorado isso, entendeu? Mas olha só. Subindo. Cara, eu tô todo torto na cadeira aqui, a boca tá virando a boquinha na boca. Ficar direito, senão começa a fitar. Ô, louco, Ivan, isso é para iniciante? É para iniciante, não é difícil. Você vai tocar devagar. Uma vez, aí duas, aí três, é quatro, é dez, é cinquenta e oito, é setenta e dois, é noventa e oito, é cem. Cem você já vai estar tocando super bem. Aí você faz cem vezes por dia, é sério, porque é legal pra caramba. Isso que eu fiz, então, é um estudo da pentatônica de sol maior de quatro em quatro. Os iniciantes podem fazer, o pessoal intermediário deve fazer, já devia estar fazendo, entendeu? O pessoal avançado, com certeza, já faz isso. É normal a gente estudar essas coisas. Bom, vamos lá. O exercício da pentatônica de seis em seis. Olha só. Vou fazer de novo. O que que eu fiz? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas quem que é esse um aí que você tá pegando? Sol, lá, si, ré, mi, sol. Eu pego, sol, mi. Ao invés de pegar o sol, eu peguei o ré lá em cima. Rê, si, lá, sol, mi, ré. A nota não é sol, lá, si. Sol, lá, si, ré, mi. Tá, eu peguei o ré aqui em cima e fiz. Rê, si, lá, sol, mi, ré. Na nota que eu comecei é a nota que eu parei. Rê, si, lá, sol, mi, ré. E aí? Se eu comecei no ré, a próxima nota é quem? É o si. E aí eu faço. Si, lá, sol, mi, ré, si. Lá, 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 lá. Sol, mi, ré, na, ni, sol. Mi, ré, ni. Você vai andando dentro da pentatônica. A pentatônica são cinco notas. E eu vou pegar a primeira nota, um, e vou descer seis notas. Eu vou chegar nela aqui embaixo. Aí eu pego essa nota, se ela se chama laranja, você vai fazer laranja, vai descendo, descendo, até encontrar laranja de novo. Aí se você pegou essa nota aqui, é o abacate, você vai fazer abacate, vai descer, descer, você até acha o abacate novamente. Então é de seis em seis. Você começou no si, você vai até o si. Você começou no lá, você vai até o lá. Você começou no sol, você vai até o sol. Mas como é que eu vou até lá? Passando pelas notas da pentatônica. Ah, eu não sei. Lê, eu deixei escrito para facilitar a vida. Eu não dou uma ideia de cor, porque eu estudei. Entendeu? Esse exercício que acabamos de tocar é a pentatônica de seis em seis. Tem que estudar, não tem outra coisa. É gostoso. Ao começar a tocar, você vai adorar fazer pentatônica. Aí o exercício número quatro dessa folha. Chama pentatônica vai e volta ascendentemente. Já escutou o pessoal fazer isso, né? O guitarrista faz muito. Muito usado por guitarrista. Vai e volta. Posso usar isso na escala maior, de sol maior? Pode. Versão do sol, sol, lá, si, ó. Sol, lá, si, volta, si, dó, volta, dó, ré, dó, ré, mi, ré, mi, fá. É muito usado. Mas eu quero que você use na pentatônica. Voltando. Tá? Bom, vou mudar de saxofônica. Estou explicando só com sax tenor. Vou voltar para o alto. A escala é a mesma. Só vai mudar o tom do playback. Mas a partitura do alto e do tenor é a mesma. Nós dois, nós estamos estudando a tonalidade de sol. Tanto faz ser no alto ou no tenor. Sol maior no sax. Tá bom? Vamos continuar aqui para ver aonde nós vamos agora. A próxima vai ser a escala pentatônica e a blue note. Como o vídeo aqui já está com 40 minutos, eu vou gravar um novo vídeo para fazer um capítulo especial só para a escala de blues. Porque tem muita coisa para poder falar. Beleza? Vamos lá.